O sociólogo George Gilder pesquisou mais de duas mil culturas na civilização humana. Descobriu que 55 culturas eram unissexuais, sem papel definido de macho e fêmea, se extinguiram rapidamente. Segundo sua conclusão, nenhuma sociedade é mais forte que os laços de suas famílias. E a fortaleza de suas famílias dependem das relações heterossexuais. Homem mais mulher mais amor igual família. A nossa sociedade existe graças à família nuclear. Pai, mãe e filhos. Veja só. Toda a história da civilização humana está sustentada na família nuclear. Pai, mãe e seus filhos. Isto é científico. Este é o modelo de família pelo qual se preservou a espécie humana. Portanto, fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Homem mais mulher mais amor igual família. Isto é científico. Isto é científico. Isto é científico. Isto é científico. Você viu o tanto de falácia que esses caras colocam na doutrina deles? Para legitimar esses argumentos mentirosos e ridículas, vem a frase de ouro Isso é científico Não tem porra de científico nada Você pega uma parada que vem da ciência e barbariza com isso E o problema da falácia é que se a gente estiver desatento, isso passa em branco Agora imagina isso sendo ensinado para crianças de 10 anos O tanto de gente que não vai tomar isso como verdade absoluta durante toda a vida Pois é, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei Que vai autorizar ensino religioso nas escolas Ensino religioso nas escolas Não basta a violência social que é doutrinar uma criança O cara ainda quer usar dinheiro do Estado para fazer isso Haverá concursos, vai ser pago salário para esses caras Dinheiro que podia estar sendo investido em outras coisas Para a educação E aí eles vêm com a piada de dizer que esse movimento é a favor da multiplicidade religiosa Ah é? Vamos ver as vertentes que você pode escolher na aula de ensino religioso Protestante, católico, espírita Cristãos Judaico, islâmico De base abrahâmica, que é a mesma base cristã Religião afro-brasileira E religião indo-asiática Vai tomar no cu E se você quer que seu filho não receba nenhuma dessas aulas Seu filho vai receber uma aula de valores Aula de valores, meu amigo Puta que pariu Cara, você não precisa de uma aula para ensinar valor não Repita para seu filho Quando ele fizer besteira Você gostaria que fosse com você? Pronto Tá vendo? Minha aula de valores é essa Faz a criança perceber que os atos dela influenciam na vida de outras pessoas E você pode atingir negativamente outras pessoas com seus atos Pronto, tá ensinado a aula de valores Não precisa colocar isso na grade horária da escola Cadê o ministério público? Alguém tem que entrar com ação de inconstitucionalidade contra esse projeto Ele demonstra desvio de finalidade do Estado E fere claramente o princípio da laicidade Há aí uma tendência cristã absurda E o meu grande medo Doutrina não é educação Doutrina você deixa dentro do teu templo Não leva pra escola Cara, eu li por aí uma frase perfeita Que expressa muito bem a minha preocupação acerca do assunto Daqui a pouco no Enem O cara vai chegar lá na questão 29 e vai ler Quantas pernas tinha cobra antes do pecado original Vai com seu conto de fadas Emburrecer a tua mãe Não a sociedade Sabe de qual partido é o Eduardo Paes? PMDB Mas aí fica até difícil culpar o PMDB Porque esse cara é um oportunista Ele já foi do PSDB, já foi do PFL, já foi do PV Onde tiver uma boquinha pra ele, ele vai tá lá E com esse papinho de família do PSC Vai com seu conceito de família pra puta que te pariu Eu tenho muito amigo e amiga minha que eu considero família Não tenho um vínculo sanguíneo com eles E se eu morasse numa república com essa galera? Não precisava ter uma relação sexual entre todos E ainda assim, eu chamaria isso de família Doutrina mentirosa e falaciosa Vai pregar na igreja Não na escola, nem em qualquer outra instituição do estado Vergonha, é só o que eu tenho Isso é muito triste, cara Vai estudar, vai evoluir Paz pra todos No dia 4 de agosto de 2010, o TRE do Distrito Federal negou por 4 votos a 2 a candidatura de Roriz ao governo do Distrito Federal, com base na Lei Ficha Limpa Em 2007, Roriz anunciou o mandato de senador para escapar de cassação por quebra de decoro parlamentar do Conselho de Ética do Senado No dia 25 de agosto de 2010, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investigou o suposto esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, aprovou o relatório que pede o indiciamento do ex-governador Joaquim Roriz, PSC, e José Roberto Arruda, sem partido, além de outras 20 pessoas No dia 31 de agosto de 2010, por 6 a 1, o TSE negou o pedido de candidatura de Joaquim Roriz, PSC, ao governo do Distrito Federal Em 24 de setembro de 2010, temendo o resultado a ser decidido pelo STF, Joaquim Roriz desistiu do direito até então de disputar uma vaga ao governo do Distrito Federal Se reunindo com sua assessoria em Brasília e indicando em seu lugar a esposa Wesley Roriz Joaquim Roriz avaliou que seria um risco esperar decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade da lei da ficha limpa Uma vez que, se Roriz levasse a disputa para o segundo turno, não poderia mais trocar o candidato Se eleito em 3 de outubro, não poderia assumir E se a campanha estivesse em segundo turno, não poderia disputar Foi notório nas campanhas que Wesley Roriz é um ser humano incrivelmente desqualificado para o exercício de uma função pública tão importante como é governar o Distrito Federal Sua candidatura foi sustentada graças ao nome Roriz e a ideia de que a família estaria representada E graças ao conceito de família, obteve 449.110 votos no segundo turno, ou 33,9% dos votos válidos A origem maciça desses votos foi o povo mais humilde Roriz é igual a Sigma Não importa como você o derrube, sempre fica aquela sensação de que ele vai retornar Não importa como você o derrube, sempre fica aquela sensação de que ele vai retornar Não importa como você o derrube, sempre fica aquela sensação de que ele vai retornar Não importa como você o derrube, sempre fica aquela sensação de que ele vai retornar